Eu ouvi um passarinho Às quatro da batalhada A bandolinas cantiga À porta da sua amada E o rol de cantar com medo A sua amada chorou Às quatro da batalhada Um passarinho cantou E a lentejo tem a raça Toda a peste do pão As suas filhas douradas Lembram alguém em oração Eu ouvi um passarinho Às quatro da batalhada Cantando minhas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar com medo A sua amada chorou Às quatro da batalhada O passarinho cantou Quando o homem está sozinho No seu monte Banho 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 E chocando a água Correndo a ponte É todo de uma riqueza Ai, que saudades Eu tenho por fora Quando a vida me obrigou A deixar o meu montinho A ir embora O meu coração chorou Agora que a vilacements Já não ouço os passarinhos Já não me sinto à alareira Já não me vejo os meus frios Já não vou dormir na a terra Mas à Wanne o meu cantar Porque está dentro de mim Não me consegue acertar Por a um montinho é assim Já não ouço os passarinhos Já não me sinto à alareira Já no meio dos meus chubinhos Já não vou dormir à beira Só me quero me cantar O que está dentro de mim Não me consegue tirar O meu motivo é assim E não falta uma Estrada a bola e o foguete vai no ar Arrugada fica tudo que é mal Não há ninguém que vai mais bem E as meninas da riqueira não sabem As meninas da riqueira não sabem Vá com o meclo e as que esperças As meninas da riqueira não sabem Vá com as alfabras Tem cada passo pra essa hora